Fala pessoal, bom dia, Christian Santos, Scalpelando Cripto. Esse vídeo aqui é uma atualização de carteira. Eu acabei de fazer um upload, na verdade, de um vídeo que eu gravei ontem, falando sobre minha análise, meu achismo sobre ADA e Cardano. E eu não ia postar esse vídeo porque eu achei que, enfim, ficou muito longo e devagando muito ali, enfim, deixei pra lá. Mas hoje eu acordei com o mercado derretendo e aí eu tô vendo que justamente o que eu falo ali no vídeo, que eu vejo oportunidade de compras pra ADA e, na verdade, deve haver oportunidade de compra pra maioria dos ativos disponíveis aqui na Binance, disponíveis no mercado de criptomoeda. Enfim, então eu resolvi fazer esse vídeo pra poder atualizar minha carteira porque eu tô num marco aqui que é o marco abaixo de 2 mil dólares. A minha carteira, ela está derretendo desde uns 2 meses atrás e eu ainda não consegui ativar as minhas mudanças de hábito aqui nos meus investimentos. Continuo seguindo essa estratégia que eu acho uma estratégia muito porca, uma estratégia muito pobre, uma estratégia muito ruim, uma estratégia... Desculpa até misturar o nome aí pobre com porco. Não tem nada a ver uma coisa com outra, mas eu quero dizer que é uma estratégia que, cara, traz resultados bem insatisfatórios. Pode ser que no futuro isso se reverta e aí eu olho pra isso aqui e pense olha aí como eu ganhei dinheiro, olha como valeu a pena holdar, fazer hold das minhas moedas. Olha, pode ser que daqui a um ano eu pense assim. Mas por um momento, por curto prazo, é a pior estratégia que você pode seguir. E aí não é você, mas quando eu falo você eu tô falando de mim mesmo. Mas a pior estratégia que eu tô seguindo é a estratégia de simplesmente holdar. É a opção de não fazer nada. É a opção de ver o seu papel cair, de ver seu ativo, sua criptomoeda cair e você não fazer nada, porque você espera que vai subir em algum momento no futuro e você não sabe quando. E o que você faz nesse momento? Você tá tirando o dinheiro do seu bolso e tá dando o seu dinheiro pra outra pessoa que está lucrando nesse momento. Que está fazendo as operações dele ali... Um outro investidor, né? Que nesse momento tá fazendo as operações dele ali de forma estruturada. O cara que compra, obtém lucro, realiza o lucro, dolariza uma parte do capital sempre. O cara sempre mantém ali 25% da carteira dele ali de repente dolarizado. Ele mantém um percentual qualquer, 25%, 30%, 20%, 50%, enfim. Mas ele sempre tá nessa atitude de que ele compra o papel, ele compra o ativo, o ativo se valoriza, ele obtém o lucro que ele quer, ele vende o ativo, ele coleta o lucro, aí dolariza aquele lucro. Depois ele espera, ele é paciente, ele espera um outro momento, porque ele sabe que o mercado sobe e desce. Em outro momento ele vai lá, pacientemente, recompra o ativo num preço mais baixo, e aquele ativo é o ativo que ele acredita, e aquele ativo em outro momento de alta ele vai lá e vende. É óbvio que é muito fácil falar isso, comprar na baixa e vender na alta. É duro fazer isso na prática, mas o que impede muitas vezes a gente fazer, e isso é esse senso que a gente tem de paternalidade com a moeda, a gente compra a moeda e acha que aquilo ali vai deixar a gente rico da noite pro dia, eu não posso largar essas moedas aqui, e a gente não faz nada, fica olhando pro ativo derreter. O meu melhor exemplo com isso é a Matic, porque eu fiz isso com o Matic, eu comprei Matic abaixo dos dois centavos, e fui comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo, até chegar lá na faixa dos 2,47, fiz vendas da Matic por volta de 2,40 e pouco, mais ou menos, mas como fiquei com mais ou menos umas 300 moedas sobrando, e o ativo não parava de crescer, aí me bateu aquele fomo, bateu aquele medo de perder uma oportunidade de alta, eu pensei, cara, será que vai subir mais ou... Bom, agora que eu só tenho aqui 300 moedas sobrando, eu vou deixar isso aqui pra ver onde vai, e naquela época, né, essas 300 moedas que eu tinha sobrando, estavam valendo mais de mil dólares, uns 1.200 dólares, podia ter vendido Matic com um lucro sensacional, cara, mas eu quis holdar, né, não vou segurar essas moedas aí pra ver o que acontece, e agora Matic tá valendo, vamos ver quanto Matic tá valendo, Matic tá valendo hoje aqui 66 centavos, tá quase chegando na minha ordem de compra que eu deixei aqui, a 65 centavos, inclusive, eu tenho uma ordem aqui em aberto, não bateu ainda pra Matic 65 centavos, eu achei que isso fosse chegar, de repente, em algumas semanas, de repente, em alguns dias, né, semana que vem, eu fiz essa ordem aqui, acho que aqui tem a data, dia 16 do 7, foi o dia que eu fiz a ordem, hoje dia 20 de julho, né, então em três dias, basicamente, chegou nesse valor que eu previ ali, previ entre aspas, né, enfim, meu achismo também, tem um outro vídeo que eu falo, que eu mostro meus achismos sobre a Matic, e aí eu vejo esses suportes aí, nessa casa de 65 centavos, e tem suporte mais baixo também, 57 centavos, tem um suporte mais baixo ainda, ali na casa dos 37, se não me engano, a mesma coisa para a EDA, tem suportes mais baixos para a EDA, nesse momento, deixa eu voltar aqui para, carteiras, EDA, EDA está até se segurando bem, né, está se mostrando uma moeda bem sólida, porque ela continua aqui acima, está 1,6, ela continua aqui acima, é do patamar de 1 dólar, que foi um marco para a EDA também, foi um patamar difícil de alcançar, eu lembro quando a EDA estava lá na casa dos 10 centavos, menos que 10 centavos, as pessoas, os youtubers, ouviam os vídeos da galera no YouTube falando, pô, será que vai chegar 1 dólar? Olha, pode chegar 1 dólar, e parecia ser muito longe, né, porque a gente pensava, caraca, vai subir mil por cento, o ativo, né, então a gente achava aquilo ali, que era um crescimento muito, muito alto, sair da casa dos centavos e chegar, e chegou, na verdade, numa velocidade muito rápida, a gente não conseguiu perceber, né, que talvez aquele início de ano ali, já era a out season rolando, né, e agora a gente está numa situação aqui, que principalmente esses papéis, esses ativos de tokens, ou ativos que não possuem um ecossistema por completo, né, não é uma criptomoeda que possui seu próprio ecossistema, como a EDA é, que possui a sua própria blockchain, como outras moedas que temos aí, que possuem uma possibilidade de crescimento, ainda talvez até desconhecida, né, por nós, porque a gente não tem ideia, por mais que a gente possa ir no site e observar os projetos que estão sendo desenvolvidos em cima da rede da Cardano, a gente não tem uma ideia clara do que é o futuro, o que é o cenário de sucesso para a Cardano daqui a um ano, o que é o cenário de sucesso para a Cardano daqui a cinco anos, a gente não tem, a gente não consegue visualizar, e é óbvio que se você optar pela estratégia de hold, pensando assim, olha, mas daqui a cinco anos, pô, com certeza você vai acertar, né, daqui a cinco anos é bem provável, porque a gente está falando aqui de tecnologia, e eu não estou falando de especulação de papel, eu estou falando de tecnologia que está sendo adotada, que tem de ser massificada, e a gente está num período aqui, teoricamente, ainda que é um período, digamos assim, onde os geeks, por mais que já se tenham passado aí 10, 12 anos do advento da blockchain, mas a gente ainda está num período aqui, onde os geeks estão trabalhando, estão operando, estão investindo nesse tipo de ativo, quando eu falo os geeks, são as pessoas que adotam primeiro uma tecnologia nova, que adotam primeiro um tipo de investimento, no momento, criptomoeda ainda é um tipo de investimento desconhecido, ou nebuloso para a maioria das pessoas, isso dificulta a sua adoção, isso faz com que, inclusive, haja nesse momento muito medo no mercado, principalmente em relação à regulação, de governos, não se sabe como os governos vão tratar criptomoedas no futuro, o que eu entendo, é que não tem como bloquear tecnologia, não tem como frear tecnologia, se você pensar em países que tentaram frear tecnologia, se você pensar num país que tentou, por exemplo, bloquear a internet, quando a internet se massificou, e você olhar para esse país hoje, olhar onde esse país está, você vê que não é uma atitude muito inteligente, então a Coreia do Norte, por exemplo, obviamente devido a seus regimes, Cuba, por exemplo, tem países onde a internet demorou a se massificar, coincidentemente, obviamente a pobreza desses países vem de outros motivos, mas coincidentemente, também são países muito pobres, países que ficaram teoricamente deslocados do mundo, então a mesma coisa para a blockchain, eu não vejo governo algum conseguindo no longo prazo banir a moeda, talvez a China, a China também fez isso com a internet, não baniu a internet, mas ela criou a sua própria internet, ela criou o seu próprio, o seu firewall gigante, que impede os chineses de acessar a internet como um todo, então basicamente os sites que os chineses acessam, as grandes empresas de tecnologia dos chineses são outras, diferentes das nossas, ainda que eles tenham acesso, ainda que eles conheçam as grandes empresas que a gente costuma aqui acessar, mas enfim, então voltando aqui ao assunto da minha carteira, do derretimento da minha carteira, é isso, eu estou aqui um pouco insatisfeito com isso, porque eu tive tanta chance, eu tenho conversado com a minha esposa, quando eu estava ali nos 4.500, e deveria ter vendido, eu não vendi, porque o FOMO, Fear of Missing Out, me fazia pensar, não, eu quero passar de 5 mil dólares com esse dinheiro que eu investi, e aí vem aquela primeira correção, e aí a minha carteira cai para 3.500 mais ou menos, e aí agora você fica assim, ah, podia ter vendido por 4.500, não vendi por 4.500, caramba, eu vou ficar aqui aguardando, e aí fica ali 3.500, 3.700, e aí passa um mês, porque é isso que o investidor profissional está fazendo, todo mês ele vai lá e realiza lucro, então passa mais um mês mais ou menos, vem de novo aquela pancada, aí perde mais 15, 20%, e aí a minha carteira de 3.500 dólares passa para o patamar de 2.500 dólares, é como se tivessem arrancado 1.000 dólares, a cada mês arrancaram 1.000 dólares da minha carteira, e eu calculando justamente essa diferença que eu perco, esse patamar que eu passo a ficar, dá mais ou menos uns 20, 25%, agora a gente está aqui algumas semanas, no patamar de 2.500 aqui, eu estou aqui na minha carteira com o patamar de 2.500, e eu já tenho aqui conversado com a minha esposa, pessoal, o próximo patamar agora vai ser abaixo dos 2.000, a gente vai ficar ali, minha carteira vai ficar provavelmente ali na casa dos 1.500, 1.700, e cara, infelizmente isso está acontecendo, e o que me deixa com mais raiva é que eu sei disso, eu sei que isso é provável de acontecer, e eu estou simplesmente deixando acontecer, porque eu estou simplesmente seguindo essa estratégia de holdar, não vou me desfazer dos meus ativos, ainda que com prejuízo, e eu vou ficar segurando esse ativo, porque ele vai crescer um dia, então se eu não vendo, eu não tenho prejuízo, e essa é a maior mentira que existe, se você não vende, você perde a oportunidade, se eu tivesse vendido no patamar de 3.500, e tivesse aceitado aquela perda, aquele lucro, que não era nem perda, porque eu ainda estava com lucro, com lucro excelente, se eu tivesse aceitado aquela não realização de lucro, aquela pequena perda que eu tive, aquele lucro que eu deixei de ganhar, se eu tivesse aceitado aquela diferença entre os 3.500, os 4.000, 4.500, eu estaria nesse momento aqui com excelente lucro ainda, e eu poderia ter recomprado, tudo nesse momento aqui, num patamar de preço muito mais baixo, poderia ter quase dobrado a minha quantidade de moedas, e da mesma forma que eu espero, que o mercado vai subir, fazendo hold, essas moedas vão valer mais no futuro, eu poderia ter o dobro da quantidade de ativos que eu tenho agora, eu poderia estar nesse momento aqui, dobrando a quantidade de moedas que eu tenho, justamente visando essa visão de futuro que eu tenho, que a gente tem, que no final do ano, por exemplo, o mercado vai estar diferente do que está agora, o mercado, pelo menos é o que eu espero, que o mercado no final do ano, ele tenda a subir, geralmente isso acontece no mercado de ações, isso também é normal, vai chegando ali mais ou menos em setembro, outubro, novembro, você começa a ter uma subida ali, uma corrida, parece que as pessoas ficam querendo fechar o ano, as empresas querem fechar o ano de forma positiva, e ali é uma corrida ali, enfim, então é isso, eu ainda não implementei as minhas três atitudes, tem um vídeo aí, se você não viu, onde eu falo das três atitudes que eu preciso implementar, para poder ter mais sucesso, nos meus investimentos em criptomoedas, eu não consegui implementar todas as atitudes que eu falo ali nesse momento, pelos motivos que eu falei aqui, o principal motivo na verdade é a paralisia, que eu estou nesse momento aqui, que muitos investidores, se você se reconhece aí na minha situação, essa situação de paralisia, você está olhando o seu dinheiro derreter e você não faz nada, eu estou olhando o meu dinheiro derreter e eu não faço nada, eu estou só rodando, eu não sei como essa estratégia pode ser boa, se lá no futuro eu tiver lucro, se daqui a seis meses eu passar a ter lucro com essas moedas que eu estou rolando nesse momento, parabéns, mas eu vou saber que eu poderia estar tendo ao menos o dobro de lucro, se eu tivesse efetivamente agido, se eu tivesse efetivamente administrado, gerenciado as minhas moedas, se eu tivesse efetivamente comprado, vendido, realizado lucro, lucro no bolso, recompra no patamar mais baixo, a fórmula não é muito difícil, mantenha um capital dolarizado na sua carteira, eu nesse momento, por exemplo, nem isso eu tenho feito direito, justamente pela paralisia, eu tenho pouco dinheiro aqui dolarizado, tenho 80 e poucos dólares aqui nesse momento para poder comprar, sendo que uma parte já está empenhada ali naquela ordem da Matic, enfim, vou recomprar alguma coisa, eu ainda não recomprei, porque eu só vou recomprar quando chegar em um patamar mais baixo que esse, e eu acredito que vai chegar em um patamar mais baixo do que a gente está aqui nesse momento, e para que depois desse patamar, eu acho que o Bitcoin pode buscar ali, eu já falei em outros vídeos também, pode buscar um suporte na casa ali dos 20 mil dólares mais ou menos, não acredito que vá a menos de 20 mil dólares, mas eu acredito que pode sim buscar aquele suporte mais lá embaixo, e assim que buscar aquele suporte mais lá embaixo, a gente pode agora realmente esperar que os ativos busquem um patamar mais acima, volte a subir, isso só olhando para a minha análise gráfica, para o meu achismo aqui sobre para onde vai o mercado, e aí o que você acha? Você acha que vai subir no médio prazo, acha que no final do ano a gente recupera esse prejuízo, eu agora estou tendo prejuízo diante do dinheiro que eu coloquei, eu sempre venho falando aqui nos meus vídeos, principalmente de atualização de carteira, como é que está o meu investimento, e nesse momento eu tenho menos dinheiro do que eu coloquei aqui no início do ano, então eu saí de um patamar onde eu tinha mais do que o dobro do capital que eu coloquei, e agora eu estou num patamar onde eu estou perdendo dinheiro, então é isso, investimento de alto risco, é isso, saiba bem o que você está fazendo, e procure estudar, procure analisar bem o mercado, procure, enfim, tentar investir com um pouco de cautela, mas também tentar ser um pouco profissional, digamos assim, só colocar o dinheiro e largar o dinheiro lá, na minha experiência passada, inclusive eu tive uma péssima experiência fazendo isso com fundo de investimento, por volta de 2011, 2010, por volta de 2010, 2011 eu pensei, agora eu não vou mais investir em ações, não vou mais investir em opções, quero algo mais tranquilo, vou colocar dinheiro em fundos de investimento, e vou deixar aquele dinheiro lá crescer, e o pessoal sabe o que ele está fazendo com o meu dinheiro, cara, lido engano, a galera da corretora obviamente ganhou dinheiro com as corretagens, mas eu que coloquei o dinheiro, eu perdi o dinheiro porque eu não acompanhei, larguei o dinheiro lá, estava trabalhando, focando em outras coisas na minha vida, e não dei atenção aos meus ativos, e o que aconteceu é que eu saí do investimento com 60% de perda, agora aqui nesse momento aqui com criptomoeda, por mais que eu esteja escaldado dos meus investimentos anteriores, uma coisa que eu vi inclusive uma vez, acho que o Samidana falando, que ele fez uma pesquisa, que ele via que os investidores, eles tendem a repetir os erros, eles pensam que estão aprendendo, mas eles tendem a repetir os erros, tendem a repetir os erros, então assim, eu estou nesse momento repetindo o erro que eu cometi lá em 2010, eu espero perceber melhor esses erros, eu espero ter mais coragem para me desfazer dos meus ativos, mesmo com prejuízo, pegar o meu capital, reposicionar, me reposicionar, comprar novos ativos, refazer minhas posições, isso faz parte do dia a dia do investidor, compra e vende, compra e vende, eu acho que talvez essa seja a melhor forma de você ter sucesso, é você unir uma boa gestão, uma boa administração, você precisa tomar conta da sua carteira, ter uma estratégia de dolarização, dolariza um percentual do seu capital, e aí aqueles 75%, digamos, que você vai comprar ativo, você também divide, ativos que te geram benefícios, como ADA, por exemplo, que você pode holdar ADA, você pode fazer staking de ADA, de MATIC, por exemplo, e você receber rewards, receber mais moedas, pelo fato de você fazer, de holdar essas moedas, que num paralelo com ações, seriam como se você escolhesse ações que pagam dividendos, então tem uma série de estratégias que você pode fazer aí, para você poder maximizar, maximizar os seus lucros, e não adotar uma atitude totalmente passiva, se você simplesmente holdar de forma muito passiva, eu acho que a tendência, por mais que em 5 anos você ganhe dinheiro, mas a tendência para o curto prazo, sempre será de perda, então é isso, valeu, o vídeo acabou ficando longo, 20 minutos, falando para caramba, diz aí nos comentários, o que você pensa, qual a sua estratégia, e se curtiu o vídeo, aperta curtir, se inscreve no canal, aperta o sininho aí, para poder receber as atualizações, e que você tenha um excelente trade aí, que você tenha excelentes investimentos, excelentes lucros aí nos seus investimentos, valeu, abraço, fui, tchau. Tchau. Tchau.